Municípios com até 50 mil habitantes já podem participar do processo seletivo do programa Cidades Digitais PAC-2. O projeto prevê modernizar o acesso aos serviços públicos nos municípios por meio da construção de redes de fibras óticas. As inscrições podem ser feitas no site do Ministério das Comunicações e vão até 5 de abril. As cidades selecionadas vão receber apoio para a construção da rede para conexão dos órgãos públicos à internet, instalação de aplicativos de governo eletrônico e também criação de pontos públicos de acesso à internet.